Fala galera, beleza? Aqui você está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Fala galera, hoje estou aqui na Cachoeira da Cabreia, essa cachoeira maravilhosa. Olha isso gente, olha isso aqui, é um lugar lindo. Nunca imaginei que eu vim para cá, nunca vim imaginar aqui de vir para cá, pois é. Meu Deus, que lugar lindo. E eu estou aqui com a mãe. Mãe, o que achou dessa cachoeira? Escuta o som, olha. Maravilha. Maravilha, né mãe? Um lugar lindo, cheiro de... Ai, de maço, de... De que filho? Calipto. Eucalipto, eu não estava lembrando a palavra. Nossa. E assim, é super tranquilo, fácil de enxergar, é gostoso. Escuta o barulho da água, olha. Olha isso gente, mano, que lindo. Então gente, faz o seguinte, vai deixando seus 10 likes, demorou gente? Se inscreva no canal, beleza gente? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, fechou? Então é isso gente, fica aí com o videoclipe sensacional aqui na Cachoeira da Cabreia. E é nóis! A Cachoeira da Cabreia A Cachoeira da Cabreia Música Bom gente, é isso. Esse é a Cascata da Cabreia Se vocês curtiram, vai deixando seus 10 likes, demorou gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? É isso gente, muito obrigado vocês terem assistido, valeu gente, forte abraço, valeu, falou e eu fui! Galera, seguinte, não se esqueça de seguir o patrocínio do canal, que é Auri Pekas, beleza? Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, é isso, falou e eu fui! Fui!